Zé Zocas, sejam muito bem-vindos! Ferramentas na nossa mão! Não há muito que ferramentar, já vimos que o campeão dos trabalhos foi o Samir, o que foi mais inteligente. Para mim, ontem saiu aquele vídeo em que eu vos perguntei se realmente o tom da pele do concorrente tem influência. É capaz de não ter tanto no Brasil, porque o povo brasileiro é muito mais moreno, ok? Do que acontece na Europa. Ali realmente é aquilo que vocês dizem, é aquilo que eu disse também durante muito tempo, que é nada mais nada menos o facto de o puto Samir ser muito mais prispicaz, ser muito mais inteligente, ser muito mais ávido, ser bonito, ser simpático, estar bem vestido. A roupa do que o Clayton escolheu também não foi a melhor para a série. Se formos ver em termos de resistente, o que resistiu mais a dificuldades foi o Clayton. O Clayton dormiu sempre na rua. O Clayton dormiu todos os dias na rua, meu. Teve três dias em que só comeu um pacote de amendoins e um pacote de bolachas no segundo dia. Só no final do terceiro dia ou no quarto dia é que comeu naquela obra. Teve quatro trabalhos no máximo o Clayton. O Samir, por outro lado, dormiu, pá, bem, vou-lhe chamar bem. Quando eu digo bem é dormiu sobre um teto. Ok, dormiu no chão, cheirava mal, havia barulho. Dormiu bem, baixo de um teto, sem ter muito frio e sem chover. Comeu, fez várias refeições durante o dia e foi o campeão dos trabalhos, que já perdi a conta se foram 11, 12, 13. Olhando pela perspectiva e pelo que eu vi até agora e podes deixar nos comentários o que é que tu achas antes de arrancarmos este episódio, eu acho que para mim foi o Samir que ganhou. Mesmo porque o Clayton em parte já desistiu, guys. Bora, vamos a isso. Vamos deixar aquele likezão maravilhoso que é o mesmo que vais fazer neste episódio e vamos embora. Entretanto, vem aquela pergunta que é, riquezão, o que é que tu vais fazer depois desta série acabar? Pois é, o nosso ténio já não tem mais nada para nós. Mas eu tenho aí uma cena preparada para acompanhar com vocês, uma que tem a ver com cozinha, que eu acho que é a que eu vou trazer primeiro, a assistir a uma série de cozinha que é brutal, e outra tem a ver com fronteiras. Lembram-se do jogo que eu trouxe das fronteiras? Vai ser algo do género, só que da vida real, que eu também acho. Só que eu não sei até que ponto é que eu posso ou não assistir a determinado conteúdo, que eu não posso assistir a tudo. Eu poder posso, eu poder posso assistir a tudo o que está no YouTube. Corre o risco de levar a, digamos, ter algum problema com o canal original, que não foi o caso do Stenio, que o Stenio permite que toda a gente reaja ao conteúdo dele. Por isso é que eu tenho também de ter consciência do que é que posso ou não posso assistir aqui. Mas há muita coisa boa no YouTube. pá, e eu vou vos dizer, isto está-me a fazer um bem enorme, e estou-me a divertir estar aqui com vocês. E não só, meu, é como se estivesse na sala a ver um programa qualquer, só que eu aqui estou a fazer aquilo que eu vais ser fazer, que é estar-vos a entreter ao mesmo tempo e a dar a minha opinião. Bora, venham daí, temos 40 minutos pela frente. Let's go! Vou tentar parar o menos possível. Vou falar um pouco aí da minha noite, como foi. Foi bem tensa. Foi uma noite bem fria. O som está horrível. Eu dormi ali perto do barzinho onde eu trabalhei, porque ali é uma área segura, tem menos moradores de rua, tem menos pessoas que usam droga. Ali é uma área até bem protegida, ali tem segurança. Mas foi muito tenso, dormi muito mal, passei muito frio e... Não vejo a hora de tomar um banho, porque faz sete dias que eu não estou no banho. A limitação é... Sete dias, meu. O Cleiton testiu. O Cleiton foi o primeiro a testir. Falei que eu ia tomar café de manhã, nem consegui tomar um café, porque eu estou com a queimação. Daqui a pouco tem um envelope... Aí ele está aqui com o zia? Estou com a queimação muito no estômago. Falei que eu ia tomar café de manhã, nem consegui tomar um café, porque eu estou com a queimação. Daqui a pouco tem um envelope para abrir. Duas horas... Sabe do que é que é esta azia? É de comer salgadinhos e merdas, meu. Estou sempre a comer salgadinhos na rua. Estou sempre a comer salgadinhos, velho. Como um pão, velho. Como um pão, mano. Como fruta, meu. Então, estou bem ansioso. Com certeza deve ser uma coisa boa, não deve ser coisa ruim. É isso aí, galera. Valeu. Tamo junto. Bom, vamos ver o que é que vai dar. Deixa eu lá ver o que é que aconteceu com o Samir. O Samir foi esperto. E depois o puto é muito esperto, meu. O puto pensa assim. Eu tenho dinheiro, tenho a oportunidade de até fazer uma vida mais ou menos, comer bem e tudo. O puto privou-se de comer. Sempre que foi comer, tentou trocar o comer em trabalho. Em troca de trabalho para não gastar dinheiro. E tentou sempre dormir pelo mais barato. E vai ser a terceira noite que ele vai dormir sem ser num hotel. Ou segunda, acho. Bom dia, galera. Vamos poupar. Último dia hoje. Não estou tão animado assim. Já ontem não estava. Porque tem três noites que eu não durmo direito, né? Está brabo. Estou sem comer. Comer extra e bombom desde o almoço de ontem. E aquele já extra, dizer, uma bolacha boeta. Se fosse-nos a ver e seguisse-nos as regras a fundo, o Samir foi aquele que deu cabo das penalidades todas. Ele repetiu as coisas muitas vezes. Foi trabalhar aos mesmos sítios. Dormi no posto. Conversei com segurança, porque é uma ideia com ele. Dormi lá sentado na cadeira, encostado lá na parede. Estava ventando muito frio. Procurei alguns trabalhos ali pelo Oregário, por aqui na Rua das Boates. Mas não encontrei, porque parece que só tem gerente, mas os donos mesmo estão em casa, fazendo sei lá o quê. Foi bem difícil aqui essa... Estão em casa fazendo sei lá o quê, por favor. Tentei que conseguir um alimento, também não consegui. E é isso. Vamos embora, último dia hoje. Daqui a pouco eu vou seguir na minha missão. Parece que eu vou abrir o bilhete duas horas da tarde. Tenho que esperar até duas horas da tarde para ver para onde eu tenho que ir. E é isso. Bora, último dia de sobrevivente. O que vamos fazer hoje é esperar. O Samir ainda é capaz de ir trabalhar hoje. E ainda fiquei sabendo de algumas conversas aqui. É uma área bem complicada. Já fui expulso ali da rodoviária. Por ter ficado dois dias lá, dormi dois dias. Os caras já falaram assim, ó, eu não quero você aqui. Vai caçar outro lugar para dormir, porque aqui não é lugar para dormir, não. Né? Deve me ajudar, né? A encontrar um lugar para dormir, não. Os caras já expulsou. Mas é isso aí. É uma área protegida, porém, é... Não corri o risco de ser roubado. Mas também, passei vários apuros aqui, porque os caras aqui não... tem muito medo da câmera, tem muito medo de ser filmado. Vai saber o porquê, né? Os caras ficam até com medo. Mas aqueles sobreviventes são totalmente diferentes, né? Eu estou atrás de oportunidades. Aqueles ali já tem uma oportunidade, tem uma cama, tem um lar, se encontra ali, vamos dizer assim, num porto seguro, né? Se esta câmera a abanar, gás? Se esta câmera a abanar? É, por sete dias, escovei os dentes uma vez só, porque eu comprei ontem, a pasta de dente, comprei escovo. O rapaz lá no bar falou que tinha uma proposta para mim de... E a cena toda é que eles tentaram utilizar um plugin qualquer no programa de edição para diminuir a destabilização e faz isto no... Olha aí, na empresa dele, porém, era só... O gás vai dar para frente e tem a coisa no ombro. Mas está bom, comprei uma pasta de dente, consegui escovar os dentes, né? Mas estou aí. Bora, está friozinho, está batendo um vento aqui gelado e vou sentir da igreja, né? Vou ali agradecer pela semana, por tudo que aconteceu, por tudo que houve. Vou ali dar uma agradecida, né? Vamos ver como que... que vai ser até duas horas para abrir o envelope para ver o que está escrito ali. Estou já ficando já ansioso. O sol não saiu, está frio, está gelado. Vamos lá e vamos lá rever nossos amigos que estão lá, os cracudos. Vamos lá. os cracudos? Quais amigos cracudos, velho? Como assim? Vamos rever os nossos amigos, os cracudos? É, o episódio 2 deve ser porque é que tem 40 minutos, que isso não vai dar em nada. Porque eles não vão trabalhar, nem um nem outro vão trabalhar. Não sei porque é que o episódio tem 40 minutos. Deve ser no final eles a falarem da experiência deles ou qualquer coisa. escovar meu dente e pensei no seguinte, eu vou ali no metrô e se eu consigo trocar o bilhete de metrô que eu tenho sete contos por três reais de volta. Não sei quanto vale ou se vale alguma coisa ou se tem como eles me comprarem. Eu vejo o que acontece lá. Ou, se não der certo isso, se não comprarem, tentar vender para alguém ali mesmo. Mais barato, tem sete reais, vendo por cinco, sei lá, vamos ver. Vai ser meio difícil, mas nada é impossível. vamos escovar meu dentinho. Bora. Show de bola. Vou mudar aqui, vou dar uma escovadinha sincera para chegar com um bafinho maneiro para conversar com as pessoas. Não é difícil, né? Minhas unhas estão pretas, feias, como é que eles conseguem ficar com o cabelo tão limpo, dizer, tantos dias. Eu tenho que tomar banho todos os dias, velho. Todos os dias eu tenho que tomar banho. Não sou, não ando correndo ou nada, não. Estou aqui tranquilo, numa estuda. Bora, pô, deixa eu ver troca. Todos os dias tem que tomar banho. Vou tentar trocar esse cartão. Vê-se, Vê-se bancas, porque os ténis deles estão sujas, as calças estão sujas. Será que ele se vai safado? Olha o famoso Bob's. O Bob's do Brasil é o concorrente do Betão. Tem-lhe já o bilhete de alguém, meu, e nada, não tem jeito de perder muito tempo. Fechado. Tudo fechado. Oi, Vitor, bem, deixa eu falar. Eu consigo falar que a moça lá no metrô? O negócio do cartão? O meu cartão? É, é que tem saldo aqui, eu queria tirar o saldo, ver se eu consigo vender. Essa educação tem que ter aí aberto, não é este o caso, né? Hoje aqui não. Não abre, hoje aqui não abre. Isto é ela já ligar para a segurança, saber o que é que se passa aí com as câmeras. Vem disso alguém, meu. Vem de aí, sabe. Fala, vocês estão a fim de comprar um bilhete com 7 reais, com 5 reais? A finança trabalha com o bilhete. Ah, é? Já é próprio. Direto? Direto. Valeu, obrigado. Obrigado a você. Caga-te o teu bilhete, meu. Bora, arranca. Caga-te o bilhete. Tu estás sem força, estás sem ânimo, caga-te o teu bilhete. Se o pessoal lá embaixo, não tem bilheteria aberta. Parece que não vai abrir para o assílio. E é isso. Vai ter que ficar com 5, 7 conto aí, travado no bilhete. É, junta isso ao dinheiro, meu. Isso tem valor, velho. Eu juntava. Tem que seguir, né? Porque essa é a preocupação. A t-shirt comprei, é valor. Se eu tomar uma decisão errada agora... E o que sobrasse, velho? O dinheiro, tudo. O bilhete. Então, eu preciso saber onde está esse envelope, para onde eu tenho que seguir. E... aproveitar que eu tenho sete raios de metrô, de repente, pegar um bonde até o lugar aí, mais próximo, para chegar. é Deus, toda a honra, glória e louvor. Ainda anda à procura do Cadu, ele. Anda à procura do Cadu. Deixa lá ver quanto dinheiro é que ele fez. Bora lá atualizar aqui. O maluco do Samir está com 474. Deixa lá ver quanto é que tu tens. 6, 8, 10... 80, 100, 120, 140... 200 reais. Porra, que graças? 200 reais. Bem bom. O dia que eu consegui mais dinheiro foi... O dia que eu trabalhei... Eu vou dizer, este rapaz, se tem conseguido trabalho, passava por cima do Samir. Ele não gastou quase nada. O dia que ele ganhou mais dinheiro. Como vocês veem, a cena onde vocês fazem mais dinheiro e mais lucro e são livres. É andar com pastilhas, o chocolate, o Kit Kat. Com a obra, ele fartou-se trabalhar, derretiu o corpo e no final o gajo para soltarem o troco. R$50,00 mais uma comida. Fala, galera. Vendi agora aqui, três porvilhozinhos, seis contos. Estou fazendo a R$2,00 para acabar. Na praia é mais caro, lógico. É quatro, mas tem só o... Doizinho aqui para acabar. Bora, despacho é isso, velho. Ruezo tudo, sozinho. Olha aí, é o porvilho. Porvilho, R$2,00, hein? Olha ela me testa com ela. Porvilho, maneiro. Vai não, moço? Olha a promoção. Na praia é quatro. Aqui é dois. Vou chegar ali perto de você e vou convencer você. O outro é salgado e esse é doce. Ah, agora sim. tem alguma coisa por trás desse negócio. Que coisa por trás? Não sei. Você vai vender o rio? Pode, claro. Eu já vendi muito bem se calhar na praia. É, então, mas é legal, né, vender? É bom que é dinheiro. Ah, eu gosto. Dá uma renda extra, pô. É. Não é não? Não, você é sério não. Por quê? Não, eu não. Por que, Zanane? Você está de brincadeira. Por que brincadeira? Não sei. Não, é sério. É que eu só estou animado. Muito bem de... no leme. Nunca viu? Não, não se vejo. Assim, sei lá oi, mas não vamos comer biscoito. É, geralmente é uma galera que tem um perfil mais diferenciado, né? Eu acho que eu sou bonita, diferente. Não! Eu sou bonita, diferente. Fala aí, é isso que você queria falar, né? Isso é bonito para vender por vir, menina. Eu sei o que você está falando. Você ainda é só um laboratório. De quê? De alguma coisa. De outro cinema, de uma série, de alguma... Pode ser para a vida mesmo. Para. Laboratório para a vida. Não, para. É sério, é sério. Mas está funcionando. Vendeu? Vendiu. Você até se esforça, mas se você cai no personagem, não cai todo, não. Sério? Aí, porra, aí você me arrebenta. Não fala isso, moço. Acaba com a minha reputação. Fala uma coisa disso. Lido, você não se... Não tem cara. Vai cagar a cara de fiche, vai ficar ali no meio da rua. O povo vê que você não é. Valeu, obrigado. Simpática, meu. A mãe te tenta, né? A mãe te tenta encarnar. Ah, já nasce calma, né? Fazer o quê? Ah, valeu, obrigado. Olha para ele. É isso, deixa eu ver. Olha lá, tem que... Ela própria disse. E eles ficaram no meio da rua todo cagado que não tens cara de sem-brigo, velho. E o puto não tem, mano. Estava trocando uma ideia com a moça, ela estava me convencendo que eu não sou pobre. Aí contei toda a história para ela de tudo aí que está acontecendo e ela falou que tinha alguma coisa por trás, que ela sabia que tinha alguma coisa por trás porque eu não tenho cara de pobre. Nem se botar piche na minha cara e ficar no meio do asfalto eu não tenho cara de pobre. Falei, eu sou pobre, meu. Ela falou que eu não estou no personagem. Aí eu fiquei chateado. Acaba com a minha índole de ator aqui, né? O puto é curtido, meu. O puto é curtido para caralho. É, vai lá. Não deixe metade do dinheiro na igreja, Zé. Supervivente na minha vida, cara. Foi uma experiência assim que... É, o que viveu mais a cena foi o Clayton. O Clayton viveu a cena mais de dolorosa, de realmente sentir na pele o que é o sacrifício, não ter onde dormir, não ter o que comer. Foi uma experiência mega loucura. Vamos dizer que eu vou ser outro ser humano, cara. Ah, mas você precisava de passar por tudo isso para ser outro ser humano? Às vezes, sim. Não. Às vezes, um sofrimento. Ah, sim. Às vezes, você sentindo o que a outra pessoa sente. Para olhar para a vida de maneira diferente, né? O que é dormir na rua, o que é passar fome, o que é passar sede, o que é ficar sem tomar banho. Porque a gente tem muito disso, de julgar sem antes analisar, né? O que a pessoa está passando, o que a pessoa está vivendo. Tenho certeza que muita gente vai se identificar com a minha história. Tenho certeza que muita gente vai mudar o jeito de pensar, o jeito de agir, depois que ver a minha história e o que eu passei aqui no Rio de Janeiro. Na moral, último dia de desafio, estou que nem essa planta aqui, caído. É, amigo, está acabando. Estava já com saudade. Cheguei na praia da Barra, vou tentar primeiro comer um negócio antes de vender esse salgadinho. Estou com fome. Estou sentindo sem energia. Por isso, sem energia, não consigo fazer nada mais. Deixa-me adivinhar baixo para um salgadinho. Não queria gastar dinheiro com comida. Estou com fome, mas não queria gastar dinheiro. Para ficar com mais comida que o maior participante. Acabar esse pãozinho no coração. Ah, preciso de comida. Eu não sei quantos sonhos vendeu o escote do globo na praia. Obrigado. Está difícil. Viram? Por exemplo, em termos de resistência, o Coleitor não é muito mais resistente. O Coleitor não teve os dias todos a dormir na rua, guys. Este dormiu dois dias na rua, está todo fuck. Está todo acabado, guys. Um barzinho que eu posso entrar para comer. E comeu. E comeu bem. Durante a série. Serviço. Eu pedi só isso aqui, pô. O problema é que estás sem energias e que cara para pedir isso, véi. A malta vai olhar para ti e diz o que as gás gostam menos é trabalhar. E no entanto, o gás é bom no trabalho, puto, percebes? Só com esta cara e com este cansaço. Eu vou voltar lá para o pé do metrô. Vou ficar por lá e esperar o resultado do bilhete. E de lá, eu resolvo a minha vida. Olha, parece um carocho. Parece um carocho, meu. Cadê, Zé Lápis? Não parece, merda. Estou de fome. Não foi comer. O gás já é resistente, o puto, cabrão, meu. Não foi comer, resistiu. Aí está ele. Recebi um envelope da produção. Estou bem ansioso para saber o que é. E pela informação que ele passou aqui para mim, eu posso abrir só duas horas da tarde. Quero descansar mais um pouco. Caraças. Vamos esperar aí até duas horas para saber qual é esse envelope aqui. O que tem escrito aqui no envelope? Tem um sítio onde vocês vão, meu. O que esteja escrito aqui? Ansioso para saber. Então, galera, é isso aí, ó. Galera, acabou de chegar aqui o tal do envelope. Porém, só vou poder abrir duas horas da tarde o bagulho. Agora já é meio-dia. Faltam duas horas para eu saber para onde eu tenho que ir. E aí? Tem algum palpite? Aí está falando aqui, né? O padre falou lá. Meus irmãos, o que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria, então, capaz de salvá-lo? Imaginei que o irmão ou a irmã não tem o que vestir e que lhes faltam a comida de cada dia sem lhe der nada necessário para o corpo. O que adianta isso? Você ter fé? Tinha um rapaz aqui, né? Que ele é vendedor ambulante, estava aqui com bala, salgadinho, algumas coisas. E ele falou assim, eu vou aproveitar, né? Para vender para o povo aqui. E incrível que pareça, ninguém comprou nada dele. Então, quer dizer que isso daqui é ouvido lá, mas não é exercido aqui fora. É uma triste realidade, né? Que o vendedor aqui estava aqui, ninguém comprou, ninguém ajudou. Então... A malta está lá, mas não está a ouvir nada. O Estado, depois chega cá e não escuta. Às vezes, nós temos que pensar no que a gente lê e na nossa fé. Valeu, galera. Então, agora eu vou dar uma andada, vou sentindo lá o terminal. Hora do almoço, né? Muitos aí almoçando. Mas estou aqui, estou tranquilo, estou ansioso. Daqui a pouco, já vou abrir o envelope. Já está dando a hora, já. Estamos caminhando aqui pelo calçadão e estamos indo em direção ali ao doviário. Está aqui perto, então logo nós vamos abrir para ver o que é. É, eles estão a ir para o sítio onde vão apanhar transportes. E é isso, ficar sem nada na mão, chega. Estou esperando aqui. Eu pedi bem moreninho. Olha, afinal, afinal, a fome não aguentou. Vou fazer que ir do biscoito globo aquele bombom. Agora é um hamburguinho para o meu seguir viagem. Daqui a pouco. Não aguentou, o gajo. É um gelato. Obrigado, viu? Fica com Deus. Pum, sentar na sombra ali. 24 horas sem comer um alimento legal. Estava comendo só biscoito globo e bombom. Estava sobrevivendo. Agora é a hora da refeição. comer sentadinho ali. Onde é que será que ele gastou naquela porra? Estou curioso, mas eu acho que o Samir vai levar em Paris. Chegou a hora de abrir o envelope. Seja o que Deus quiser. Então vamos abrir agora o envelope, saber qual que é a informação que tem aqui. Tem um bilhete. Vamos ver qual é a informação que tem. Parabéns, Clayton. Força. Continua firme. O ponto de encontro de vocês é no domingo às 16 horas na Prainha Barra Recreio. Se vocês não estiverem no local e no horário no domingo serão desclassificados. Foda-se. Que porra de merda é essa Prainha Recreio? Parabéns, Samir. Continua assim. Você está indo bem. Legal. O ponto de encontro de vocês é no domingo às 16 horas. Na Prainha Recreio. Se vocês não estiverem no local e no horário no domingo serão desclassificados. Serão desclassificados. Assinado Equipe Supervivente Urbana. Então eu vou procurar como que eu chego lá. O terminal está por aqui próximo. Então eu já vou lá e já vou perguntar, galera. Beleza? Bora. Bora, Payet. Prainha Recreio. Recreio, meu. Onde é que é essa porra dessa Prainha Recreio, meu? Será que há algum sítio? Prainha Recreio? Parece que a moça disse que tem um ônibus que passa aqui integrado a oito ou integrado a nove. Passa aqui e deixa no recreio shopping. E de lá é recreio, né? Prainha eu não sei onde é, mas parte o recreio. Vamos pegar esse ônibus aí que é integrado a oito ou nove. e é isso. E vou usar aquele método bombonzinho pra não pagar a passagem. E vamos ver se dá certo. Errado pra cá. Vai ficar aí horas a ver se andras. Pode fazer uma vendinha aí. Pode fazer uma vendinha. Já tem um aí já? Tá bom. Eu pago a passagem. Pois. Não é. Ele tem tudo. Eu não deu. Não deu. Foda-se. Só até o BRT. Só até o BRT? Só o BRT. Só o BRT vai até lá? Então, tô aqui dez minutos esperando o Andres. Passou a integrada a nove, mas ele não vai até pro lugar que eu acho que é mais perto, que é o recreio shopping. Ele disse que a integrada a oito passa. Então vamos esperar. Integrada a oito, integrada a nove. Rádio de autonocarros são esses, irmão. Então, galera, me formei aqui no terminal. eu tenho que pegar o ônibus aqui, 854. Eu tenho que descer no BRT Mato Alto e de lá pegar o BRT para ir para recreio. É que é. Que caraças. Ainda tenho que dar uma grande na volta para ver que eles não chegam lá. Oh, que caraças. Tenho que dar uma grande na volta ainda, guys. E a gente sabe como é que funciona o Playtime com as indicações, né? Olha a pedra de sono que ele tem. Eu pagava valer. Faça. Então, resolvi de BRT que eu acho que é mais rápido. O ônibus vai demorar muito e tem muito mais parado. O BRT não tem trânsito, tanto com medo de ter trânsito dá ruim. Então é isso. Vamos embora do BRT. Partiu. O que é o BRT, guys? Estou esperando aqui o BRT, ônibus normal. Primeiro que chegar estou correndo atrás. É isso. Mais rápido possível. Ele vai correr para o ônibus, guys. Salta dali. Então, galera, resolvi de BRT mesmo. Chegou aqui e vamos embora. Acho que deve demorar uma hora para chegar até no terminal final e de lá tem que caminhar muito até chegar na... Como é que é o nome do lugar? Nem sei. O lugar lá. Eu vou ficar saindo. Olha, chefe. Bombonzinho real? Olha, chefe. Bombonzinho real? Olha, bombonzinho real, moço. Olha, bombonzinho real? Ainda foi fazendo dinheiro até lá, meu. Não estou nem um coinguinho assim. Tipo, não quero falar nada. Tipo, vamos seguir caminho e... Ah, foda-se para as quebras, meu. Querem chegar ao meu destino. Deixa eu mandar. No lugar que eu nem sei onde que eu estava. É em cima da hora. Se eu vou chegar, eu não sei. Só... Estou andando rápido aqui. Vamos ver o que vai dar. O que vai acontecer. A produção já está lá. Então, ela falou que se eu pegar o Expresso vai ser mais rápido. Isso vai demorar mais. Vai demorar mais. O Expresso, sei lá o que. Três estações agora. Quatorze estações. Se ele for pegar, um parador. O Expresso é errado. Vai direto para chamar a galera. Obrigado, moço. Rápido. Valeu. Agora você vem com a gente. Vamos embora. Já é aquele lá? Já é aquele? É. Caralho. Olha, passando a recrida sobe mesmo, né? Ah, eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. Tipo assim, é questão da câmera só parar aqui atrás de boa? É, eu vou. Não, não. Não, não. Eu sei que a gente fez aí. Vamos fazer uma muda. Agora vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Já entraram. Olha ali. Já estão. Tocamos de ônibus. Chegamos um Expresso aqui. Parece que este aqui é mais rápido. Achei. Vinte e cinco minutos deve chegar até ali. É. Terminar a recrida e o recrida. É. 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 Caraca. Estão aí para onde? Para o fim do mundo ou o quê, meu? Onde é que o Dom mandaram os gás? No meio deste de uma semana de sacrifício. Este aqui estava parado agora, né? Estava. Mas não costuma estar parado não, né? Não. Muito não. Sorte. Mais uma vez. Sorte. Entendeu? Tu vai soltar lá embaixo e vai voltar para cá. Já sai na prainha? Você vai dar direto. Você vai dar lá na prainha. Ali é prainha, não? Não. Pode ir para o mar e nada disso, não? Quê? Não. Ali mesmo? Bora. Acabei de chegar aqui na estação. Eu acho que é parque e shopping. Aqui é o shopping. E... A moça me deu em direção. Ela foi nesse malta que era com ele, né? Que me quer ajudar e tudo. Tem que andar para cá. Há sequer uma semana de sacrifício. Pabuco. Agora tem que andar, meu. Olha os quilómetros que este rapaz teve que fazer a peça lá até o ônibus. Ah, transportes para lá nem a merda do meu. Eu não sei o que é. Aqui também não é muito sobrevivente. O que é que eles tinham que fazer? Moleia? Só que não é uma merda que recebe a informação ao meio-dia e tem que lá estar às quatro da tarde, né? Aqui, ó. Alô. Não sei onde é, não. Ô, moço! Moço! Ô, moço! A prainha para aí? Pra cá? Obrigado. À esquerda? Ô! À esquerda? Reto! O que é que isto vai dar, não? Se eles vão lá estar atemos, meu Joel. Deixar lá ver o que é que dizia ali na placa. Pontual, casa do Pontual, prainha. Está à direita. Prainha. Agora não sei se é lá para cima, se é aqui em baixo. Deve ser lá para cima para a casa do Caraças, tá? Tem que lá estar às quatro da tarde. Força! Olha para ele abrir o câmara. Precisa para chegar a voz, não estou! Era engraçado eles cruzarem, não era? Era giro. Ai, que é a cucaraças! Zé! Puta-se! Cá porra, velho! Quanto é que vocês aqui têm lagartos? Lá até aí percudiu, velho! Zé, eu sou a andar para onde, velho? Para o fim do mundo! Vão chegar lá e vão ter o bem da pita abaixo para Deus, está lá! Eu vou chegar lá e vou aqui, velho. Eu estou fazendo tô sulphura de ‫ e a dor de cabeça que está a ser no último dia. Agora chegam ali e dizem ah, a produção está naquela ilha, tens de ir a nada. Oh, que caralho, senhor. Olha para isto, velho. Eles tiveram que andar para caralho, de onde o outro carro os deixou, velho. Olha, pessoal, acabo de chegar aqui na prainha. Se não! É fácil, até estás mais gordo, seu cabrão. Fala, pessoal, acabo de chegar aqui na prainha. Eu vim entregar o prêmio do vencedor do Sobrevivente Urbano Desafio. É ali! Faltam dez minutos. É ali. Tomara que o prêmio não esteja ali já. Essa foi a minha vitória. Quem é que será que chegou primeiro? Deixa eu adivinhar. Ah, sabia, velho. Será? Prainha! Cheguei, galera. Vou levantar minha bandeira. Ah! Toma aqui, minha bandeirona verde! Cheguei! Prainha! Pô, eu sei, velho. É de gritar, caralho. Uma semana, velho. Aí é casi 59. Samir! Cretou! Uhul! Pimenta, mano! Ó! Pra vocês, ó! Uhul! Só guerreiro! Show de bola, mano! Olha lá a alegria do Cleiton! Show de bola! Porra! Valeu! Caraca, valeu, Samir! Valeu, cara! Pessoal, ó! Eu tenho aqui na minha frente, Samir e Cleiton, os dois sobreviventes. Passaram sete dias aí no Rio de Janeiro, ó! Na luta, na disputa, na guerra! Fala aí, fala pra gente aí, Cleiton! Uhul! Qual foi a pior coisa que tu passou aí, cara? Ó, a pior coisa é não ter uma cama pra dormir. A pior coisa é pior do que fome, é pior do que sede. É a pior coisa você não dormir bem, passar frio, ficar ao relento, exposto à violência, à criminalidade. Isso é horrível! Braveira, né? Braveira! Fala aí, Samir, a pior coisa que te aconteceu aí, cara? Eu acho que a pior coisa que me aconteceu também foi a questão de dormir em lugar que não tinha nem só a caminha, seu lugar seguro ali. Pô, dá muito medo. Tem até nos vídeos aí, pô, muito difícil. E a melhor coisa que aconteceu com vocês, cara? A melhor coisa que aconteceu é ótima! A melhor coisa que aconteceu, acho, foi ter feito grana. Feito grana e experiência. Porque só não pode falar quanto ainda que a gente vai, agora, fazer a contagem deles. A melhor coisa, Cleiton, que aconteceu com você? Então, a melhor coisa é... Prato de comida, velho! Cara, é se alimentar, vai se alimentar. É... Quando eu comi a primeira vez, cara, foi prazeroso demais. É... E depois, é a grana, quando foi entrando e... É isso aí, galera! Beleza, beleza! Vamos lá! Então, agora a gente vai parar tudo. Eu vou chamar um pra mesa pra gente fazer a conta. O outro vai ficar aguardando, ok? A contagem... Acabou a contagem, vem o próximo e a gente já vai saber quem é o vencedor. Ok, galera? Então, pera aí! Só um pouquinho pra gente fazer essa contagem e a gente já vai saber quem é o vencedor. Vamos lá, Cleiton! Vamos contar primeiro o teu dinheiro. Samir, aguarda a gente ali embaixo um pouquinho. Um minuto. Pode ser? Valeu, irmão! Me dá todo o dinheiro que você tem, tá? Se esquecer, já era. Todo o dinheiro que você tem. Bom, vamos lá. Posso? Calma! Já tá tudo na mão? Calma, caraça! Escaxa, agora, estás com a pressa do caraça. Os homens levaram setis pra chegar aqui, ô Cleiton! Ô Cleiton! Ó, se deixar dinheiro aí, vai ser só quando você falar. Pode e acabou. Não pode mais botar dinheiro. Calma, meu! Respira, caraça! Calma! Calma! Olha. Olha, se deixar dinheiro aí, vai ser só quando você falar. Pode e acabou. Não pode mais botar dinheiro aqui, não. Calma, cara! É, vem na outra meia aí, cara. Levanta a calça aí na cueca, não tem não? Vê no cofre, vê se tá no cofre. É isso tudo? Posso conferir? Posso conferir? Então vamos lá, pessoal. Vamos deixar a moeda por último. Pô, cara, arrumou uma grana, hein? Arrumou uma grana, deixa eu só arrumar o dinheiro aqui. Pera aí, vamos lá, hein? 50! Galo, galo já tá garantido. 70! Aí, ó, aqui comigo, hein? 90! 110! 120! 130! 140! 150! 160! 170! 180! 187! 5 ali! 187, 188! cento e oitenta e oito e dez centavos! Ainda gastou dinheiro em vir para cá, aquele que tinha duzentos. Beleza, galera! O Cleito fez 188 e dez. Perdeu, perdeu! 188 e dez. E lá para onde está o Samir? E o Samir subia e a gente contar o dinheiro dele, ok? O Samir deve ter 460! Ainda comeu uma hambúrguer... Samir, vamos lá, Samir, beleza? Tá confiante, cara? Mais ou menos? Vamos lá, vamos contar. Não sei de nada. Só quero saber vendo o teu dinheiro. E aí, tranquilo? Preciso todo o teu dinheiro aqui na mesa da contabilidade. Todo o meu dinheiro? Agora é hora da verdade. O que que tu achou? Achou que tá bem? Como é que você acha que tá? Cara, fiz um dinheiro maneiro aí, hein? Fez uma grana bacana? Pô, até agora tem merreca. Caraca, peraí. Até agora tá meio zoado. Ó, tudo que você botar aqui, ó. Ó, tem aqui. Falou que tá... Foi tudo, já era, hein? Pode... Puta, tem aqui ali que ele é, olha. Caraca, mano. Que isso, parceiro? Fiz um dinheiro aqui, cara. Caramba! Tudo que eu tenho, galera. Não tem mais nada? Não quer olhar direitinho, não? Tem inteira. Ó, fica de olho aí pro outro sobrevivente não tá olhando, hein? Isso aqui não vai ser revelado agora, não. E eu não vou falar quem ganhou ainda, não, hein? Tá? Não sei se tu ganhou, não. Tu tá até com um dinheirinho aqui. Tá até pesadinho. Tá pesado, garoto. Mas eu não sei, não. Vamos ver. Só a câmera dos lotes, tá? O Cleito não tá de bobeira também, não. Vamos ver. Vamos lá, galera. Começou, hein? Um, dois, três, quatro, quatrocentos, quatrocentos, quatrocentos e dez, quatrocentos e vinte, quatrocentos e trinta, quatrocentos e quarenta, quatrocentos e cinquenta, quatrocentos e sessenta, quatrocentos e setenta, quatrocentos e oitenta, quatrocentos e noventa, quatrocentos e noventa, um, dois, três, quatrocentos e noventa? Um, dois, três, quatro, cinco, quinhentos, um, dois, três, quatro, cinco, quinhentos, um, dois, três, quatro, cinco, quinhentos, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, ah, os bombons, quinhentos e dez, quinhentos e dez, quinhentos e dez, quinhentos e vinte e um, quinhentos e vinte e dois, quinhentos e vinte e três, quinhentos e vinte e três e dez e vinte centavos de euro, ok? R$ 523,10, mais R$ 20 centavos. R$ 20 centavos de euro dá o quê? R$ 1 real. Nós vamos botar R$ 1 real. R$ 524,10. Ganhou essa moedinha de euro? R$ 20,00. Pô, show de bola. Samir, pô, show de bola, cara. Esse dinheiro é teu, tá? Foi teu suor, claro. Tem que chamar vocês dois aqui agora pra gente conversar, tá? Não sei, não. Não alimenta esperança em nada, não. Pera aí. Cleiton! Vamos lá, cara. Eu fiz mais dinheiro. O Samir fez mais dinheiro que as duas temporadas do Stênio e o dinheiro do Cleiton. Cola aqui. Pô, primeiro, galera, eu queria, pô, do fundo do meu coração, parabenizar vocês dois. Porque, meu, cara, eu vivi o que vocês viveram. Eu curti. Eu tava em cada momento com vocês. Com fome, com frio. Pô, vocês na madruga. Vocês, pô, querendo gastar menos. Aí ele acompanhou. Eu vivi na rua, eu tive uma aula de sobrevivência. Aprendi muita coisa. Com certeza, se eu tiver que sobreviver em mais uma cidade, eu sobreviver contra alguém, eu vou ser muito melhor do que eu era. Porque eu aprendi muito com vocês. Vocês aguentaram firme. Vocês foram durão, casca grossa mesmo. E conseguiram usar a inteligência, a estratégia. E, meu, parabéns pra vocês. Parabéns. Pô, vocês estão de... Pô, parabéns. Não poderia ter sido escolhido melhor os participantes dessa edição, ok? Mas, como é uma competição, só tem um vencedor, ok? Até a minha pergunta é... Ok, os 10 mil é para o vencedor. Mas eles passaram uma semana a trabalhar. O Clayton não vai ganhar nada? Só o dinheiro que fez? Vou revelar o vencedor. Está aqui na mochila o prêmio deles. Bom, esse é o envelope do vencedor. Ah, o outro tem o envelopezinho também. E esse é o envelope do segundo colocado, que tem 2 mil reais. Ah, ok. O vencedor do programa foi um cara que usou de estratégia, de inteligência. Pensou rápido e agiu mais rápido ainda. Se sacrificou. Meu bem, o cara dormiu na rua para economizar dinheiro. Os dois dormiram na rua para economizar, é claro. Eu, como falei, tive uma aula de sobrevivência. Curti muito. Vou ficar com saudade desses meninos, porque foi muito bacana estar com vocês. Meu, vocês são guerreiros, vocês são bravos mesmo, casca grossa. Vocês vivem em qualquer lugar, em qualquer lugar do mundo que jogar vocês. Eu sei que vocês vão conseguir sobreviver, porque vocês foram bravos. Mas, como eu falei, só tem um vencedor e eu vou revelar logo, ok? O vencedor do sobrevivente urbano, o desafio Rio de Janeiro, é você... Pô, eu estou trancando, mas vai logo, meu Deus. Você está nervoso por quê, cara? Calma, tem que fazer um drama, né? Não aguenta não, cara? Está ansioso, Cleide? Vamos lá, vamos falar de uma vez, vamos parar de mimimi e vamos revelar quem é o sobrevivente urbano. Você, que ralou, que lutou, que foi estratégico. Você, Sami, é o vencedor. Caramba! Caramba! Valeu, mano, valeu. Aí, porra. Parabéns, cara. Porra, parabéns, meu. Parabéns. Porra. Bate logo, você é prêmio. Aí, mano, o teu prêmio, cara, mais que merecido. Valeu. Porra! Tira a foto aí, galera, tira a foto aí, moleque, moleque. Cash money. Tira a foto aí. Cash money. Cash money. Cash money. Ah! Show. Olha, galera, eu quero ver alguém para bater o Sami, valeu? Temos um homem a bater. É o McGregor do Sobrevivente Urbano. A série tem lacunas. Tem muita lacuna, Zézio. Eu fazia de maneira diferente. Eu digo, uma série gravada por mim, gravada por mim, editada pelo meu editor, esquece. Ia ficar uma série do caraças, velho. Ia ser uma série monstruosa. O material cutâneo aí, para gravações e tudo. Olha para ele. Olha para ele. Já conferiram tudo certo, né? Não, certo. Ok, bora. Como é que vocês vão lá para o recreio? Bora. Eu quero ir embora, eu quero ir para casa. Aqui é só andando. Não, certo. Ok, bora. Já conferiram tudo certo, né? Tudo certo, ok, bora. Como é que vocês vão lá para o recreio? Isso. Aqui é só andando. Não, sem dúvida. Vocês têm carona ou não? Não, não, pô. Então vem comigo, vambora. Então vambora, valeu, galera. Porra, eu só ofereço um jantar aos homens, caso. Beleza, vamos tomar um negocinho. Bora, se está bem, Zé. Vamos tomar um negocinho, meu. Porra, aí às vezes é para assim que passar uma cerveja na goela destes jantos, hein? Eles até... Aí, velho. Que anda-se o Ténio, meu. Curti, bue. Muito mais. O que é que vocês acharam, guys? Curti muito mais esta terceira temporada que as outras. Muito bom. Muito bom, guys. Caraca, aquele carro é do Ténio? Bem montado, que ele anda. Que senhora. Bem montado. Olha aí. Está bem. Cristiano Fabrizio, Marcelo Sancho, Greg Vinhê, Maurício Moura. Muito mais nesta temporada. Leonardo Vilar, Filipe Rocha, Kyrko Russo, Gabriel Solano, Gustavo Moreira, Vinícius Arias. Marcelo D2. Samir Moreira e Cleiton Moura. Estério Nevas, Criação e Apresentação. Ele devia ter interagido mais. O que eu fazia num tipo de série deste, era... Ia interagindo. Ia falando com a câmera. Ia fazendo resumos. No final e no princípio de cada episódio. Ia falando do dinheiro. Ia falando dos trabalhos. Ia falando disto. Foi isso que faltou, na minha opinião. Nem que isso fosse feito seis meses depois da série ter sido gravada, ok? Em que eu fazia isso em estúdio. Ia falando sobre a série mais calmo, mais conciso. Depois de assistir aos episódios, dar aquele cunho. Acho que dava para fazer uma série muito boa. Bom, amiguinhos. Fiquem atentos. Amanhã às 5 arrancamos com um novo projeto. E vocês vão se divertir. E vão estar aqui lado a lado comigo a querer ver um novo episódio todos os dias. Beijinhos e abraços. Fiquem bem. Até à próxima, amiguinhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho